Galera, estou utilizando a Mi Band 7 Pro há uma semana aqui, utilizando todas as suas funções para fazer exercícios físicos, utilizando aqui as funções da tela como Always On Display, para dormir, todas as funções possíveis. E eu quero dar a minha opinião sobre ela com uma semana utilizando, é só assistir o vídeo. E já para deixar vocês felizes, eu estou adorando aqui a Mi Band 7 Pro, galera. Vou falar a verdade para vocês aqui, ela está me surpreendendo, ela é uma Smart Band aqui, que a Xiaomi lançou num visual muito premium, como vocês podem ver aqui, já teve review completo, mas ela tem aqui uma tela de 1,64 polegadas, uma tela gigante, com a tecnologia 2.5D, super legal. Que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, tem aqui a função Always On Display, porque ela é AMOLED, eu estou utilizando ela com essa função aí todos os dias e não está gastando tanto bateria não. E é super funcional, fica no meu pulso o dia inteiro dessa forma. Se eu quiser mexer aqui na Smart Band, a gente clica aqui em cima e só mexe aqui nela. Depois ela entra de novo aí na tela Always On Display, depois do tempo estipulado por você. No caso, se eu não me engano, eu coloquei 10 segundos. Olha aqui ó, entrou novamente aqui a telinha Always On Display e estou utilizando ela direto. Outra coisa que eu me surpreendi muito foi uma coisa que eu já estava sonhando desde a Mi Band 2. É galera, desde a Mi Band 2 que eu sonho com isso e agora só na Mi Band 7 Pro, nem na Mi Band 7 foi, que a gente foi ter essa função aqui, que é o GPS integrado. Eu utilizei ela para fazer exercícios físicos, caminhadas, corridas. Ela teve um ótimo desempenho em gravar nossas corridas. Por exemplo, mostrar aqui para vocês ó, ele mostra o mapinha aqui onde você fez o exercício físico. No celular ele mostra mais efetivo isso né, por enquanto aqui é só na telinha, depois eu vou mostrar o aplicativo para vocês, o tempo de exercício que eu fiz, todas as estimativas aqui, gráfico de frequência cardíaca, as zonas de frequência cardíaca, ritmo, entre outras funções aqui. Ele mostra tudo e aqui no final ele fala para você ver mais informações, você acesse o aplicativo Mi Fitness, que lá você vai ver com mais clareza né. Sendo assim, olha, falando para vocês, olhando aqui na própria telinha da Mi Band 7 Pro, eu achei muito funcional a questão de mostrar informações. Pela tela ser bem grandinha, a gente consegue ver bastante informações, mas o aplicativo tem só um pouquinho a mais que dá para entender melhor. Além do mais aqui, falando sobre exercícios físicos, ela faz aí a monitoria de 120 esportes, alguns esportes aí são treinos intervalados, e ainda por cima tem um coach aqui dentro da pulseirinha, aonde ele dá certos tipos de treinamento, treinamento de corrida básica ou avançado, para você gastar calorias. Ele tem um coach aqui, é super legal essa função, é legal para quem está começando aqui e quer ser treinado de alguma forma. Aqui ó, você clica aqui, ele vai te passar o treinamento para queimar gordura, ele utiliza o GPS para fazer essas funções de corrida, ele vai passar um treinamento assim bem legal para você, com diversas etapas que você tem que seguir aqui certinho, conforme ele vai dar os comandos para você, você segue aqui e ele vai te dando os treinamentos aí do básico ao avançado. E falando sobre monitoramentos aí, temos monitoramento de frequência cardíaca 24 horas por dia, sete dias da semana, igualmente com a oxigenação do sangue também, que ele faz o monitoramento o dia todo e ainda tem aquele alerta, caso a sua oxigenação abaixe, abaixo de 90%, ele vai te avisar para você procurar ajuda médica. A gente tem essa função aí na Mi Band 7 Pro, nunca precisei dela, graças a Deus, mas ela é muito funcional caso você tenha algum problema de saúde. E ainda falando sobre monitoramentos aí, faz o monitoramento do sono, muito bem feito, gravando o seu sono profundo leve, o sono REM, a qualidade da sua respiração. Falando de respiração, tem os exercícios de respiração, que é caso você esteja estressado, ansioso, lá você consegue fazer os exercícios de respiração diretamente aqui, na telinha da sua Mi Band 7 Pro. Faz o controle do ciclo menstrual feminino, super legal aqui para as mulheres essa função. Faz a monitoria do seu estresse, dá para passar as músicas caso esteja conectado no celular, tirar fotos remotamente no seu celular, diretamente na telinha da pulseira. Tem alarme inteligente, pomodoro, lanterna, entre outras funções super legais. Nessa semana aqui, falando sobre bateria, eu recebi ela com entre 50% a 60% de bateria. Utilizei ela por uma semana aqui, galera. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Entre 50% e 60% de bateria, agora a gente está com 19% aqui, se eu não me engano. E, na minha opinião, a Mi Band 7 Pro está durando bastante a bateria. A gente tem uma bateria bem mais parruda aqui. E, nessa primeira semana, utilizando a Mi Band 7 Pro, eu estou vendo que ela está sendo uma bateria de longa duração, ainda por cima que eu estou utilizando aqui a função Always On Display. Só vou mostrar aqui para vocês o aplicativo rapidinho. Olha aqui, o aplicativo Mi Fitness. Algumas informações, que nem eu falei, os exercícios físicos ficam gravados aqui. O sono, batimentos cardíacos, passos, calorias, movimentação, os tempos que você ficou em pé, o gráfico da oxigenação do sangue e estresse, para você colocar seu peso, entre outras coisas. Além do mais, ainda tem diversas watch faces. E eu estou ainda vasculhando diversas watch faces, galera. Porque com a Mi Band 7 Pro, você tem um tipo de watch face, e dependendo dela, você tem a watch face de Always On Display, que ela é totalmente diferente. Por exemplo, clicar em cima dessa aqui para mostrar para vocês. Ela é diferente ainda. Ainda essa aqui é diferente também à Always On Display. Eu achei essas funções super legais e que nem eu falei para vocês. Se vocês quiserem ver dados mais detalhados, é legal. Está entrando aqui no aplicativo, você consegue ver dados com mais clareza ainda do que na telinha da Mi Band 7 Pro. E galera, ainda é apenas uma semana utilizando aí a Mi Band 7 Pro. Não é minha opinião definitiva, mas eu estou adorando ela, fazendo exercícios, dormindo, fazendo todos os tipos de monitoramento. Está sendo super legal, até na questão das notificações. Mais uma coisa que eu falo para vocês, galera. O que você está achando da Mi Band 7 Pro vendo os vídeos, tendo a sua em suas mãos, dá a sua opinião aí sobre a Mi Band 7 Pro. Eu estou adorando, mas eu quero saber a sua opinião. Tá bom, galera? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhuma dica. Valeu por ter assistido. E foi!